Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui eu falo com vocês o David Jones e Breaking News Talvez nós sejamos diante, eu, eu, pra mim é, eu não lembro de outra coisa desse nível aqui, um fracasso tão grande Esse pode ser o maior fracasso do Playstation, do Playstation 5 definitivamente é, mas pode ser da Playstation inteira em questão de lançamento de jogo Um dos maiores flops da história do Playstation está na nossa frente, que é o Concorde E eu nunca vi a Sony fazer o que ela tá fazendo agora aqui com o jogo Tudo bem que a Sony não é de fazer multiplayer live service pra ter essa atitude Mas prestem atenção, um pouco da história, antes Saiu esse fim de semana de informações internas, não né, de analistas de mercado que o Concorde, esse jogo da Sony Que foi um fracasso, a gente viu o lançamento dele, todo mundo sabia que ia ser um fracasso, não é surpresa nenhuma Que além de ser um jogo que ninguém curtiu, marketing ruim, ninguém tava pedindo, ainda era 40 dólares Não era de graça, não existe isso hoje em dia, em 2024 um jogo desse não ser de graça É bizarro, bizarra a situação desse jogo E aí teve lá um pico de 700 pessoas jogando Steam no mundo E aí teve uma... as informações era que o Concorde teria vendido apenas 25 mil unidades O que é um número ridículo, ridículo pro jogo, né, que custou milhões e milhões de dólares pra ser feito Ou seja, o jogo era um fracasso Já estava e não... não parecia que tinha chance nenhuma Né, o jogo lançou dia... cadê? 23 de agosto, ou seja, uma semana e alguns dias Nem duas semanas de lançamento Nem duas semanas de lançamento E a Sony publica a seguinte publicação em seu blog Bom, você veio aqui no Playstation Blog, eu estou no Playstation Blog americano E eu traduzi pro Brasileiro, ainda não saiu e tá aqui Uma atualização importante sobre Concorde Texto grande Vamos lá Fãs de Concorde Temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento de Concorde no Playstation 5 e PC E queremos agradecer a todos que se juntaram à jornada a bordo do North Star Seu apoio e a comunidade apaixonada que cresceu em torno do jogo significaram muito o mundo para nós Eu sei que eles estão falando isso pra afagar alguns fãs Mas eu vou te dizer um pouco da minha experiência, tá? Não jogando Concorde Minha experiência com... lidando com videogame Todo jogo, principalmente exclusivos, tem fanboy Fanboy daqueles cegos, descontrolados Que vão defender o jogo a todo custo E xingar todo mundo que falar qualquer coisa do jogo Todo jogo tem isso Todo jogo que tem o mínimo, mínimo de sucesso vai ter isso Correto? E aí eu vou dar um exemplo Recente, o Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida, critiquei muito E nós também E tinha fanboy desse jogo Mesmo depois de sair Tá? Tudo bem, o Esquadrão Suicida Franquia da DC, tem toda essa coisa Mas, você vai Então, tudo quanto é jogo tem Esse jogo, irmão, Concorde Não tem Porque, no Brasil, pelo menos Porque não tem ninguém jogando, cara Não tem nada E é O jogo Da Playstation Que é loucura Então, eu vou falar Comunidade Que comunidade, irmão Que comunidade Tem gente suficiente Aqui, ó No entanto Embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores Também reconhecemos que outros aspectos do jogo E nosso lançamento inicial Não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos Pelo menos admitiram Isso Tudo inédito Isso aqui é inédito Portanto Nesse momento Decidimos tirar o jogo do ar A partir do dia 6 de setembro Tá Explorar opções Incluindo aquelas que alcançarão melhor os jogadores Ou seja Vai tirar do ar e não tem data pra voltar Olha isso Enquanto determinarmos o melhor caminho a seguir As vendas de Concorde cessarão imediatamente Não vai dar mais pra comprar E começaremos a oferecer um reembolso Que isso? Rapaz A situação foi uma crítica que eu imaginava Começaremos a oferecer um reembolso total Pra todos os jogadores que compraram um jogo pra Play 5 ou PC Se você comprou um jogo pra Play 5 Na Playstation Store Ou no Playstation Direct Um reembolso será emitido de volta Para o seu método de pagamento original Cara, pra Sony dar reembolso total Vindo deles É porque isso aqui foi um fiasco maior do que a gente imagina, galera Que que é isso? Clientes que compraram de outras lojas digitais Também serão reembolsados Mais informações sobre o reembolso do Steam e Epic Aí tem as informações aqui de como fazer o reembolso Então tá aqui Após o reembolso, os jogadores não terão mais acesso ao jogo Manteremos vocês atualizados Agradecemos novamente todos os freegarners Que se juntaram a nós na Galáxia Concorde Galera Isso aqui é maluquice, tá? É, assim A gente falou isso e tal Esse jogo não despertou nenhum interesse meu E também não despertou interesse de muita gente O marketing foi horrível É O feedback da comunidade foi péssimo E a Sony cagou pra tudo que foi falado A estratégia aqui, ela é terrível Isso aqui é mais um live service da Sony Indo pro buraco A gente teve do The Last of Us cancelado Teve do Homem-Aranha cancelado Aí teve o Helldivers Que foi um sucesso realmente Mas já não consegue sustentar o que tava fazendo lá antes E agora concordo que Não deu duas semanas de lançamento, rapaziada Nem duas semanas, né? Não deu E eles já tiraram o jogo do ar Bom Isso é muito ruim pra Sony Muito ruim pro Playstation Mas a gente tem que ver o lado bom O lado bom É que talvez os engravatados da Sony Entendam um pouco mais Por que que não dá pra ficar fazendo live service Por que que o foco da sua companhia Não pode ser esse Fazer um live service de sucesso É muito difícil E manter ele É mais difícil ainda Não é possível, cara Todo mundo entende isso Como que os caras que tão nessa empresa Gastando esses milhões Não entendem isso, cara? Pra você ter um live service Sustentável Que fique vivo Os grandes live service que a gente tem Tão com dificuldades, cara Até eles De conseguir continuar mantendo Investem muito dinheiro Pra continuar vivos É difícil pra cacete E são jogos especiais, pô Se a gente quiser fazer o Concorde O jogo com a cara toda genérica Cobrando Quarenta dólares, cara Aqui no Brasil quer duzentos Cadê? Deixa eu ver Quanto é que tá no Steam isso? Rapaziada Concorde Nem tava no Steam Já tiraram, irmão Já tiraram Mas acho que tava tipo duzentos reais Pô, mas essa Essa pra mim É a mais imperdoável Tem muita coisa imperdoável nessa história Mas essa É a mais imperdoável Pra quem tomou essa decisão Como Que em dois mil e vinte e quatro Com Warzone Fortnite PUBG Destiny E diversos outros Gish Impact Live services gigantes Tudo de graça Tudo de graça pra entrar Pra começar Se você me cobra O Meu Deus do céu Cara É muita incompetência, bicho Como que pode isso, cara? Aí você vai ver Os caras que tomaram essas decisões imbecis Vão continuar Milhões Quem vai se demitir São desenvolvedores Que se fuderam aí pra fazer esse jogo Vão ser demitidos Parece que foram oito anos, né? Pra fazer Meu Deus Bom Isso aqui é uma grande bandeira vermelha pra Sony Em relação a sua estratégia com live service E eu acho que por esse lado é bom Porque eu não sei de Ninguém que ficou muito animado com isso De que a Sony vai focar em live service A Sony tem que focar Em Fazer o que fez Da empresa dela ser grande Né? O que fez o Playstation ser gigante E não ficar Indo atrás de tendência A Sony já ganha Uma fortuna com live service Dos outros Né? Muito Todo mundo Quando compra alguma coisa Dentro do Fortnite Do Warzone Não sei o que A Sony ganha Se tiver no Playstation Não tá bom já, gente E aí você faz jogos Que as pessoas realmente queiram Vende horrores Vende console E pronto Vem a Nintendo, irmão A Sony tem um caminho Pavimentado Pra ser tipo a Nintendo Também no futuro De que Ela não precisa se importar Com tendências Como é o caso da Nintendo Ela tá nem aí E faz os jogos Exclusivos Que a galera quer E vai vender console Pra cacete Pô Tá na mão Você não precisa gastar Zilhões Em projetos Que de cara Você já consegue ver Que é um fracasso Rapaz Eles tiraram do ar Não dá pra comprar mais Então todo mundo Refunde Reembolso Pra todo mundo Que pedir Todo mundo que pedir Não, parece que é automático Que que é isso? Essa definitivamente É a notícia do dia Comenta aqui embaixo Se vocês acharam Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau É E